Peraí, peraí, deixa a manhã chegar Espera, espera, espera Vamos, vem mais pra cá Vai Vai Peraí, peraí, peraí Um, dois, três e já Peraí, peraí Deitar no chão pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Pera de heróis, prares de mãe Paraíso se mudou para ela Por cima das casas cal Frutas em qualquer quintal Beijos, partos, filhos fortes Sonhos, cemento, mundo real Toda a gente cabe lá Palestina, xangri lá Vem andar e vou, vem andar e vou Vem andar e vou Lá o tempo Espera, lá é a primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra sorte entrar Em todas as mesas Flores entretendo Os caminhos, os vestidos Os destinos Dessa canção Tenho verdadeiro amor Para quando você for Tchau, 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 tchau A unha e a cabeça do povo A unha e o arejo ali Onde arejo preto Como na varanda De distância Deu o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis Prares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas Brutas em qualquer quintal Pelo os quartos Filhos fortes Filho semeia do mundo real Toda a gente cabe lá Palestina, Xangri, lá Venda e boa Venda e boa Venda e boa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra só chegar Em todas as mesas Com flores enfeitando Os caminhos Os vestidos Os vestidos Os vestidos E essa canção Tem um verdadeiro amor Para quando você for Lá é primavera Lá é primavera Lá é primavera Lá é primavera Vamos ver Vamos ver, vamos ver Viola Lá é primavera